Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou José Luiz da Silva Correia e você está assistindo o 4 Dicas. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que acontece quando estoura a mangueira hidráulica de uma retroescavadeira. Antes porém, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Desça até aqui na tela e clica nesse botão vermelho em inscrever-se e venha fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva em meu canal para que você venha ser avisado sempre que é lançado um vídeo novo. Você recebe as notificações, portanto não esqueça de ativar o sininho do lado direito embaixo do vídeo para não perder as postagens futuras. Dicas assim só depois da vinheta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, curtiu? Deixam aquele like bacana para ajudar. Quanto mais likes tiver nos vídeos, eu vou entender que você quer mais vídeos e dicas assim para você curtir. E também inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E para continuar a curtir os vídeos do canal, escolha um dos vídeos ao lado e não clique. Para desfrutar do melhor canal de vídeos aulas do Youtube. Eu vou ficando por aqui e como é de costume, nós os encontramos nos próximos vídeos. Valeu e até a próxima!